Galera, quem será que pegou a vara de pesca do meu pai? Olha, a dona Leucádia é sempre má suspeita. Ela vive confiscando tudo por aqui. E eu aposto que ela não gostou nada de ter que dar folga pro Severino. A Rúbia também pode querer manter o Severino por perto, depois do susto que levou com o rato hoje. Olha, pra ser justa, minha mãe fica enjoada quando sai de barco. Ou alguém pode ter pegado a Doroteia sim, saber que é importante pro Severino. É, na verdade, todos que passaram pela portaria são suspeitos. Temos muito pra investigar. E essa é mais uma missão pros Inventis, os Inventis, os Pescadores, Detetives do Praia Azul! Rúbia, por onde foi que o rato entrou? Foi ali pela porta da rua, bem pelo cantinho. Cici, você ajudou na casa rato, né? Como vocês se defenderam? Ah, mas era um ratinho de nada. Mas terrivelmente sujo. Isso é verdade. E o Severino enxotou o rato, sabe? E eu capturei o coitado com a tampa da boleira. Nossa! Que coragem! Mas voltando à investigação. É verdade que você fica enjoada quando anda de barco? É verdade, sabe? Eu nasci pra ficar com os dois pés em terra firme, mas o Severino adora esse negócio de pescaria. Daí eu achei um chazinho maravilhoso contra enjoo. Ai, é tiro e queda! Então, não foi você que escondeu a dor até ir pra fugir da pescaria? Claro que não! Eu jamais faria uma coisa dessas. Que isso? E você, Rúbia? Parece ter ficado bastante assustada com a invasão. Por acaso não seria bom manter o Severino por perto pra evitar imprevistos? Ah, isso sempre, não é? Olha aqui, mas se vocês estão pensando que fui eu que escondi a vara de pescar do Severino, vocês estão muito enganados. Eu até dei folga pra Cici amanhã pra ela poder ir pra pescaria com a família, não é? É verdade! Não fica assim, pai. Se a Doroteia não aparecer, a gente se junta e compra outra vara de pesca pra você. Tá bom? Pô, filha. Muito obrigado, viu? Mas a Doroteia era a única. Era a minha vara de pesca da sorte. Não tem outra igual. Mas, Severino, você lembra exatamente onde a Doroteia tava antes de você ir atrás do rato lá na Casa Bizance? Ela tava aqui, ó, encostei ela aqui, ó, perto do 14 bis aí do Santos Dumont, bem por aqui, ó. Ali? É, ali. Espera, tem um caroço aqui. Eca. Teixeira de tangerina. É. Poxa, pai, sabe que é uma das minhas outras favoritas. Me predivide comigo, hein? Mas, filha, não foi o começo da tangerina, não? Pode ser uma pista. Tem alguma coisa fora da ordem por aqui. Olha ali, Zeca. Tem mais o caroço ali. Vamos seguir a espécie. Boa sorte, detetive. Olha, tem outro ali. E outro aqui. Olha ali, Zeca. Tem mais o caroço ali dentro. É igual o que encontramos na portaria. Igual mesmo. E isso não é nenhum milzão. Detetive Max, na escuta? Na escuta, detetive Zeca. Câmbio. Encontramos uma pista aqui no elevador. Venham nos encontrar. Câmbio e desligo. Olha ali, detetive. Um gomo de tangerina. E tem mais o caroço. Ah! Então foi você que pegou a vara de pesca do meu pai, né, seu pau? Pode ir devolver agora mesmo. Detetive? Brisa! Mas o que vocês estão fazendo aqui? Estamos investigando o sumiço da Doroté. Essa vara de pesca que está aí na sua mão. Ah, é essa daqui? É. Ah, eu peguei emprestado. Eu saí e devolver. Pois o Severino está doidinho atrás dele. Eu não sabia que ele precisava dela agora. Não tem rio nem lago aqui perto. Ah, você está usando a Dorotéia numa poção. Sim. Quer dizer, mais ou menos. É que eu estou fazendo uma poção para espantar ratos, entende? E como eu precisava mergulhar diversas vezes os ingredientes no caldeirão, aí eu pensei, vou usar essa vara de pesca. E aí, eu não preciso ficar em pé. Sensacional, vocês não acham? E o que tem aqui dentro? Tem cheiro de queijo podre. Não! Isso é apenas uma tronchinha de queijinos queijunos. É um ingrediente mágico que atrai e hipnotiza os ratos. Esse, Delbaldo, tem mais truques que o circo. Essa história toda está muito interessante, mas você precisa devolver a Dorotéia, Delbaldo. Se desculpar para o meu pai. Tá, tá bom. Vocês têm razão. Vamos fazer isso agora.